Olá pessoal, meu nome é Geberson Queiroz, trabalho no setor de tecnologia da SKA e hoje eu vim aqui mostrar um recurso bem bacana do Simulia Plastics Injection na plataforma 3DEXPERIENCE. O recurso é bem simples, mas é bem útil para o projetista no dia a dia para análise de resultados de simulação de gestão. A gente tem um recurso para inserir múltiplas vistas simultâneas e poder analisar diferentes resultados e visualizá-los simultaneamente. Então, por exemplo, aqui eu estou com a vistativa, onde a minha tríade está aparente a minha vistativa e eu inseri o resultado de rechupe. Aqui nessa outra vista, eu clico na vista, a tríade vai para a outra vista e eu já posso alterar o resultado que eu quero verificar nesse cara aqui. Aqui nessa vista, eu quero olhar a área congelada no final do preenchimento. Vou para outra vista aqui. Nessa vista aqui, eu quero observar meu tempo de preenchimento, por exemplo. Vou analisar nessa vista aqui o tempo de preenchimento. E nesta última vista aqui, eu vou colocar minha contração aqui, analisar minha contração nessa peça. Então, eu consigo inserir simultaneamente vários resultados aqui para poder analisar eles todos de uma vez só, visualizar eles todos de uma vez só. Se eu quiser, eu posso mudar a forma que eu enxergo esse layout aqui, por exemplo, colocando três vistas na lateral, uma vista mais centralizada, ou até mesmo fazer com que essas mesmas três vistas fiquem na parte inferior. Ou, se eu quiser, eu posso dividir em duas vistas verticais ou duas vistas horizontais, por exemplo. Bacana? É uma dica bem simples, mas auxilia bastante o dia a dia do projetista na hora de fazer a análise dos resultados da simulação de ejeção. Um grande abraço e até a próxima!